Olá, pessoal. Bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre reconhecimento fotográfico. Já ouviu falar nisso? Bom, vem comigo e vamos estudar. Oi, pessoal. Eu sou a professora Daniela Maia e antes de seguir no estudo que a gente vai fazer hoje sobre reconhecimento fotográfico, eu peço que você curta o vídeo, comenta se esse assunto te interessa, o que você acha sobre isso e compartilha ele com seus amigos. Bom, o reconhecimento fotográfico, ele não tem previsão legal. A gente se utiliza para ele de analogia ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala do reconhecimento de pessoas e coisas durante o processo penal. Então, é uma analogia que se faz deste artigo para ser utilizado durante o inquérito policial para a vítima reconhecer por meio de fotografia aquela pessoa que foi a causadora do delito. Ocorre que a gente tem muitos erros a partir do reconhecimento fotográfico. A vítima está muito nervosa depois que o crime aconteceu, às vezes ela não se lembra direito. Então, a gente tem a questão das falsas memórias também. Se você quiser, posso fazer um vídeo sobre a teoria das falsas memórias. Escreve aqui no comentário para mim, se você se interessa. Então, às vezes a vítima acaba reconhecendo de forma incorreta. E isso gera, muitas vezes, a prisão preventiva daquela pessoa, mesmo ela não tendo cometido delito nenhum. Isso acontece muito. A gente tem uma ideia de seletividade penal de jovens negros sendo acusados de crimes por reconhecimento fotográfico, quando na verdade são inocentes. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro divulgou um estudo esse ano, que vocês podem acessar lá no site dela, que 80% dos reconhecimentos fotográficos durante o inquérito, eles geram em absolvição daquela pessoa que foi reconhecida como sendo causador do delito pela vítima naquele momento, através do reconhecimento fotográfico. Então, de todos os casos, 80% das vítimas que reconhecem através do reconhecimento fotográfico durante o inquérito e que isso acaba gerando a prisão preventiva, elas reconhecem de forma errada. Então, a pessoa às vezes é presa preventivamente sem ter qualquer relação com o delito. E essas pessoas, na grande maioria das vezes, são negras. Esse é o estudo da Defensoria Pública. Então, aí a gente tem um debate de racismo estrutural, essa ideia do racismo praticado e não punido pelas instituições estatais. A gente tem essa ideia de seletividade penal, de criminalização secundária, a ideia do funil do Zaffaroni, que se você quiser um vídeo sobre isso também, escreve aí nos comentários que eu faço para vocês. Então, o reconhecimento fotográfico é um problema grande e a gente está com esse tema bastante em alta. O que fazer nesses casos? Como melhorar essa situação? Como evitar essas injustiças? Seria através de uma legislação que regulamentasse isso? O que você acha? Escreve para mim aí. Seria através de impedir que isso fosse feito durante o inquérito? E a gente só poder ter o reconhecimento físico, assim, da pessoa mesmo? Bom, quero saber a opinião de vocês. E vamos para o próximo vídeo, na semana que vem, né? Se vocês quiserem alguma específica, é só escrever para mim, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até semana que vem. Tchau!